A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diga, Santa. A Dona Aurora ligou o estrelil. Perdeu tudo. Minha querida Pilar, esta vez não teve nada a ver com as outras. Foi de um sonho. Foi de um sonho. Senhor, olhai por Dona Aurora que tem andado bem tranquila. Conceder-lhe alguma paz de espírito. Dona, a senhora está a se sentir mal. A Pilar é tão boa que não imagina os crimes das outras pessoas. Horrores que eu terei vergonha de confessar. E eu sei que estou a pagar por isso. A senhora quer ver. Tenho que ir rápido. A senhora vai morrer. A Aurora tinha uma fazenda em África, no supé do Monte Tava. Tonight is bright and gay But I'm so blue My heart must have its way I must dream of you That's why I cry Into my lonely Wine Lonely wine Your picture on the wall Your smiling place Brings back Brings back the memories Of your embrace I start to cry into my lonely Wine Lonely wine It's better if I never think at all It's better if I never think at all